Olá galera, mais um vídeo do nosso canal. O jornalista Alessandro Lobianco fez um dossiê no programa da Tarde à Sua sobre a separação de Davi e Manny, que vocês vão ver aí. De torcida não, porque a gente vai observar aí na próxima imagem que no Instituto Maria Preta, que foi o instituto que tentou aí pegar... que é esse instituto que foi aí fazer foto com a Manny, em frente à barraca da Manny, eles já estavam comercializando essa marca, eles estavam anunciando essa marca por meio dos Instagrams de agência, da agência de camisetas antes do BBB acabar, tanto que a Manny começou a divulgar aí a marca. Mas aí a gente pensa, ah, mas isso é uma coisa de romance, não está ligado a negócios, é um símbolo sobre o amor, a união do Davi, é uma coisa de mutirão, de torcida, não. Bom, porque a gente vai observar aí na próxima imagem que no Instituto Maria Preta, que foi o instituto que tentou aí pegar... que é esse instituto que foi aí fazer foto com a Manny, em frente à barraca da Manny, eles já estavam comercializando essa marca, eles estavam anunciando essa marca por meio dos Instagrams de agência, da agência do João. Que agência é essa, gente? No Instagram pessoal da Manny, ela passou a adotar na bio dela o contato da Maria Brandes, que está aí na bio. O que é a Maria Brandes? O dono da Maria Brandes é o João, que é esse cara que estava com ela e o Fritz e a Contita no final da BBB. O que a Maria Brandes faz? Eu fui dar uma pesquisada, a gente tem aí uma próxima telinha, que é uma definiçãozinha do que eles fazem, e logo ali embaixo, dentro de um balãozinho preto, que está aqui embaixo do nosso GC, eles dizem o seguinte... Vai lançar novos produtos? Vai lançar novos produtos? Então eles são o quê? É uma empresa especializada em lançar pessoas do zero com seus produtos associados. Então, junto com toda essa divulgação da Maria Brandes, com esse acordo, com esse agenciamento que a Manny começou a ter, teve uma coisa muito nebulosa que aconteceu. A Manny, ela abriu uma empresa durante o BBB, está aí a documentação, a gente foi checar essa documentação, e uma coisa eu não entendi. Por que a empresa que está em nome da Manny foi aberta no mesmo endereço da Maria Brandes, do Instituto Maria Preta? É o mesmo endereço, as mesmas salas, as mesmas coisas. E a gente sabe que quando abrem uma empresa, é para faturar. É para emitir nota. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que ainda tem que ser explicado para a empresa. É para faturar. É para emitir nota. No ano de janeiro, apenas com 15 dias de BBB, a Manny pediu acesso às redes sociais do Davi, que foi negado pela mãe do Davi. Só para vocês saberem, a Manny e a irmã já tinham contato com o João. E a irmã da Manny, eu esqueci o nome dela agora, acho que é a Fabiana, elas já tinham contato com o João, que é o da Maria Brandes, desde dezembro. Quer dizer, logo quando o BBB nem tinha começado, elas já estavam atreladas. A partir do momento que sabiam que o Davi já estaria no jogo, já teve uma movimentação com uma assessoria, com uma agência, e que naquela época ninguém sabia. Complicado. Desde então, ninguém percebeu. Mas a Manny, ela passou a usar todas as hashtags da marca que estavam sendo projetadas aí por essa agência. A gente tem esse printzinho aí para mostrar que ela passa a usar todas as hashtags aí referentes a essa marca. Eu acho que é, aí ó, tudo que ela posta está lá. Davi e Manny, Davi e Manny, tudo que, olha lá, João de Maria, Tim Davi, Davi e Manny, todos eles passaram a utilizar aí essa hashtag. Foi criado então... Está usando o nome de um cara sem o consentimento dele, gente. Quem está dentro de uma casa não sabe o que está acontecendo. E Instagram comercial, Instagram de agência, Instagram de empresas que movimentam negócios. Ninguém falou com o Davi. O João tentou disfarçar. Ele fez uma publicação da marca pelo Instagram dele e ele tirou o Davi, mas botou só o Estamos Juntos, está vendo? Tá. Porque ali a coisa já começou a dar um trelelê. Claro, gente. Já começaram a ver, calma, que não pode ser assim. Essa mudança do Estamos Juntos é recente? É, porque já tinha a Globo e já começou ali a fazer um alerta. Mas, olha, não pode ser bem assim, mas até então, deixa que quando o Davi sair, o Davi vai fechar com a gente, vai estar tudo certo. É por isso que os três que o Davi nunca ouviu falar, foram lá ver a finalzinha do lado da Manny. Ele saiu da casa, cadê o abraço? Tinha um monte de contrato para ele assinar. Inclusive, gente com câmera ligada. É, gente, lá no Fritz, com câmera ligada, filmando. E a Globo teve que intervir para lá, desliga isso, porque isso é para o documentário. O Davi não dá direito de imagem para ninguém. Mas eu vou chegar nessa parte. O João e o Fritz, eles são amigos. Tudo daquela época... Será que eles não se tocaram, não ficaram sabendo que a Davi tinha o contrato com a Globo? Agora só falta o Davi para o nosso time ficar completo. Se você diz que só falta o Davi para o seu time ficar completo, é porque você tem um time. E se você está anunciando aí a contratação da Manny, é porque a Manny está no seu time. E você disse, agora só falta o Davi no nosso time. Então, desculpa, Fritz, não tem como você gravar vídeo falando que você nunca teve interesse em Davi e que vai processar quem falar isso. Estou pronto para responder o seu processo com material farto. Logo depois, gente, aí eu pergunto uma coisa. Nessa época em que a Manny... Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Curta, comenta, compartilha muito. Vocês dois não sabiam que isso não poderia acontecer até julho?